E um dos lugares para a gente conhecer aqui, bem no centro de Copenhagen, é a Torre Redonda. É uma das construções mais antigas e mais diferentes daqui. 1642 foi construída pelo rei Christian IV para ser um observatório astronômico. E é, até hoje, o mais antigo observatório astronômico da Europa. E existe uma curiosidade. É feita uma escada em espiral, sete voltas e meia, mas tinha um objetivo. O rei queria subir no observatório a cavalo. Então agora a gente vai conhecer esse observatório ativo até hoje. Vamos comprar os tickets. É necessário 40 coroas dinamarquesas. Mais ou menos uns R$35,00 por pessoa para a gente fazer a compra. E como eu falei, a primeira curiosidade, olha o chão. Não tem escadarias. Você consegue subir tranquilamente. E o rei Christian IV, que mandou construir a torre, subia a cavalo. Sete voltas e meia e a gente sobe e vai ter também uma bela vista da cidade. E existem salas ao longo da subida. Tem vários instrumentos. Lembra que eu falei que aqui era um observatório astronômico. E tem vários instrumentos aqui que eram usados naquela época. Então a gente está na metade, vai na subida. Chegamos! A gente tem uma luzinha verde para poder subir. Um minuto e meio de subida. E depois tem o povo para descer. Porque é uma escada única, muito estreitinha. Então foi a maneira que eles encontraram de conseguir não ter congestionamento, né? É o observatório astronômico mais antigo da Europa, ainda em funcionamento. E aqui em cima, nesse observatório, a gente tem uma vista 360 da cidade de Copenhagen. Com seus telhadinhos vermelhos. Umas construções muito bonitas. Todas de tijolinho. E que a gente vai ter o prazer de ver lá de baixo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem os lugares, ó. Christian Borg. É bem ali, ó. Eles mostram cada mirante. Música